Olá a todos, eu sou o Flávio, Flávio Berquês, eu sou professor do Instituto de Biosciências da USP. Meu e-mail está aqui, se vocês quiserem, tá? Flávio Berquês, fberquês, arroba, ib.usp.br e sou do projeto Ecosistemas Costeiros, esse é o nosso projeto e basicamente sou biólogo marinho, trabalho com conhecimento, quantas pessoas conhecem, isso que eu estudo quantas pessoas conhecem sobre os ambientes marinhos e também sou do Cape Horn International Center, que é uma cidade mais austral do mundo, Porto Iams fica ao sul de Ushuaia, na Terra do Fogo, é a última cidade antes do Polo Sul e ligada à Universidade de Magalhães e pertence também à Cátedra Unesco para a Sustentabilidade dos Oceanos que é do Instituto de Estudos Avançados da USP e à Rede BENTOS, que é a Rede de Monitoramento de Hábitats Bentônicos do Brasil esse projeto foi financiado pela FAPESP a coordenadora, vocês conhecem, a doutora Natália Gliardi que me convidou para dar essa palestra, que eu agradeço muito então vocês aqui já nesse slide podem ter uma ideia do quanto o nosso oceano é diverso, bonito também, importante para o ser humano e para o planeta como um todo e a gente vai falar um pouquinho sobre isso então as sessões dessa aula, na primeira a gente vai falar sobre a questão educacional da década dos oceanos e as mudanças climáticas globais na segunda sessão a gente vai falar sobre os principais ambientes marinhos da nossa região e na terceira sessão vamos falar sobre como as mudanças climáticas poderão afetar esses ambientes marinhos então eu queria começar falando sobre a década dos oceanos então o foco atual é não só, mas também nos oceanos foi decretado então pelas Nações Unidas que 2021 a 2030 seria a década dos oceanos por um desenvolvimento sustentável dos oceanos isso porque a saúde dos oceanos está diretamente ligada à saúde do ser humano e à saúde do planeta como um todo então essas coisas são intensicamente ligadas quem duvida disso é só lembrar as consequências de um furacão que está relacionado ao aquecimento da água do mar então quanto mais aquecida a água do mar teoricamente mais fortes são os furacões e os ciclones que a gente tem na nossa região e isso causa consequências tanto no mar obviamente como na terra e pelas pessoas e muitas vezes consequências graves mortes perda de tudo que a pessoa tem então essa preocupação com os oceanos ocorre em várias frentes biodiversidade e tudo mais mas uma frente muito importante é a educação para o oceano alfabetização oceânica que se fala então a educação das pessoas para que conheçam o oceano e possam tomar atitudes em relação ao oceano adequadas então a pessoa educada sobre o oceano é a que conhece os conceitos fundamentais sobre o oceano pode transmitir esses conceitos conceitos adequadamente ou seja, conhece sabe falar sobre eles ou seja, quando fala fala propriamente fala adequadamente coisas corretas sobre o oceano e é capaz de tomar decisões adequadas e embasadas na ciência sobre questões ligadas ao oceano que seria um posicionamento crítico então eu conheço minha opinião é essa isso é importante para o cidadão comum que vai influenciar os gestores os políticos é importante para os gestores obviamente porque eles são responsáveis gestor de uma unidade de conservação marinha por exemplo ou mesmo terrestre é muito importante que saiba conheça coisas ligadas ao oceano e para os políticos de forma geral imagine um presidente da república que é um deputado um senador que não conhece as coisas sobre o oceano então essa capacidade de um posicionamento crítico e ético é muito importante um exemplo então que eu gosto de dar sempre é essa perguntinha quanto cada um que é o que eu trabalho então é fácil quanto cada um de nós conhece sobre os ambientes marinhos eles conhecem muito pouco na realidade eu já adianto para vocês então não se assustem mas a gente conhece muito pouco sobre os ambientes marinhos e mesmo quem é da universidade conhece pouco e os biólogos marinhos conhecem um pouco mais porque estudam aquilo mas as pessoas em geral políticos e tudo mais conhecem pouco então um exemplo disso pode ser dado por essa pergunta que eu vou fazer para vocês agora que estão me vendo aí a distância pensem sobre isso você já ouviu falar sobre bancos de rodolitos? então olha então eu podia perguntar para vocês você já ouviu falar sobre a Amazônia? aí todo mundo oh sim já ouviu falar sobre a Amazônia pois é os bancos de rodolitos são a Amazônia azul então a partir do norte do Rio de Janeiro que é aqui eles comem toda a plataforma continental que é essa faixazinha mais clara do mar que vocês veem aqui que vai até a Força do Amazonas então eles cobrem grande parte dessas regiões e são constituídas por uma alga que parece pedra sobre a qual crescem outros organismos então essa outra alga é uma planta algas são plantas marinhas para quem não conhece essa planta que chega a ter um metro e pouco de altura isso aqui é super importante para pesca para todo o nosso pescado lagostas também vários tipos de organismos que são vivem aí ou passam por aí se alimentam aí ou se reproduzem aí e é uma área imensa então a nossa Amazônia azul e que quase ninguém conhece e isso inclui gestores políticos professores que é muito grave o ambiente possivelmente o ambiente mais importante é difícil dizer isso não gosto de dizer que é o mais importante mas certamente um dos mais importantes pelos organismos organismos marinhos e imenso ocupando uma área de vários estados e as pessoas nem sabem que existe é muito sério então isso a gente percebeu particularmente no derramamento de óleo no noedeste e os gestores ser que os gestores tomaram as decisões corretas então eu não ouvi falar uma vez de banco de rodolito embora aquele óleo pesado né então foi só em 2019 começou a chegar para quem não sabe começou a jogar na costa um óleo né que era pesado ele vinha pelo fundo então você não vinha não era como os derrames de petróleo não é mais porque o óleo veio mohando vinha pelo fundo não tinha muito o que fazer em bolas de óleo e chegava nas praias e nos manguezais então a preocupação das pessoas foi com as praias e com os manguezais os manguezais porque são visíveis porque dali alguns moradores locais tiram subsistência tirando caranguejos por exemplo né e as praias porque são turísticas então eu ouvi falar muito de praia e de turismo que prejudicava o turismo mas realmente falar de branco de rodolito imagina aquelas bolas de óleo vindo pelo fundo e grudando nessas pedrinhas pequenas nessas algas todas né ninguém só os cientistas é que começaram a falar a gente formou um grupo e pra tentar trazer uma luz sobre isso ou fazer as pessoas lembrarem que existe branco de rodolito ou saberem a gente publicou esse artigo na revista Science que é uma das revistas mais importantes do mundo né e conseguiu publicar lá que mostra a importância dos bancos de rodolitos né e bem não adiantou muito né não mudou muito a perspectiva infelizmente depois o óleo parou de chegar e mas com certeza houve um impacto que a gente não sabe estimar qual foi então tudo isso eu quero fechar com isso né educação transdisciplinar para o oceano é uma demanda urgente né a gente tem eu abordei alguns aspectos muito leves mas então essa educação tem que ser transdisciplinar né e integrando ambientes né então não falar de um ambiente ah a questão rochosa não falando de todos os ambientes de países do oceano atlântico caribe né lá no norte até a região subantártica né que é onde eu trabalho lá embaixo né integrando perspectivas ecológicas normalmente a gente fala de ecologia mas também econômicas que tem uma influência econômica e a economia tem uma influência nos ambientes e éticas né então a questão ética é fundamental aí né o que eu quero fazer com os meus oceanos o que eu pretendo dos meus oceanos o que eu pretendo da minha vida o que eu pretendo do meu planeta né e que ações eu vou tomar em relação a isso né e mostrando a relação entre saúde dos oceanos a saúde do planeta né e a saúde do ser humano né e relacionando isso com a ética também né até que ponto a gente tem direito a gente pensa muito no nosso sofrimento no ser humano a gente vai ficar sem alimento a gente vai ficar não ter tempestade a gente vai perder a nossa casa mas a gente não pensa nos outros organismos que também estão sofrendo as consequências disso né morrendo né e sofrendo na realidade então uma visão que cuide de todos né e não só do ser humano então agora eu vou passar para a segunda parte da aula que é falar um pouquinho desses ambientes né então essa faixazinha branca aqui são os ambientes definidos como mais importantes pela rede BENTOS que é a rede de monitoramento de hábitos bentônicos aqui do Brasil então a gente vai falar não vai falar de todos não porque não dá tempo aqui tem praias por exemplo praia é uma coisa que um pouco considerada como um ambiente pela maioria das pessoas é um lugar de areia aqui não tem nada a ver numa praia pelo menos originalmente numa praia conservada ela tem uma quantidade de vida muito grande debaixo da areia atualmente muitas praias estão muito impactadas pelo turismo então o carro quando passa por exemplo na praia ela amassa aquela areia e amassa os organismos estão lá embaixo então o caminhão retirando o lixo por exemplo tem um efeito catastrófico um trator nem se fala e o revolvimento da areia aí destrói tudo mas a gente vai falar das praias de qualquer forma e falar dos costões achosos dos maguezais dos bancos jordolitos dos recifes coralinos e dos bosques de cálpes então os bosques de cálpes não estão aqui porque não são do Brasil mas eles ocorrem na região subantártica são os maiores bosques de cálpes do mundo lá embaixo onde eu trabalho e ali você tem ambientes bem mais com bastante mais biomassa do que no Brasil e algas que chegam até 60 metros de altura então tem a altura equivalente a uma árvore e ali você vive no meio dessa floresta você tem mamíferos vivendo por exemplo como um lobo marinho então é um ambiente bastante importante para a gente conhecer e que tem conectividade aqui com a nossa região então muitos organismos de lá passam por aqui e tem uma importância grande então falando um pouquinho antes sobre o que faz com que esses ambientes ocorram em uma região ou em outra bom tem muitos fatores não dá para falar de todos mas você pensando no mar você pensa na temperatura na salinidade você pensa nas ondas você tem muita onda por exemplo a onda bate na pedra e arranca todos os organismos então tem muitos fatores esse mapa mostra os fatores numa perspectiva mais geográfica mais ampla então os principais nesses aí são as correntes que estão indicadas por setas que são correntes azuis são correntes frias e com muito nutriente que é o adubo que você tem no solo para as plantas marinhas fica na água e que aqui para o sul são muito ricos e para o norte na nossa região na maior parte da costa do Brasil são correntes pobres que vêm do norte algumas vêm da África e chegam na Bahia outras vêm mais do norte e essas correntes então são correntes quentes e com pouco nutriente isso faz uma diferença muito grande então os corais só vivem onde tem água quente onde tem água fria eles não conseguem viver essa corrente fria ela sobe e chega em Cabo Frio por exemplo e lá em Cabo Frio por isso que chama Cabo Frio aqui no Rio de Janeiro tem a ressurgência você vai mergulhar em Cabo Frio em pleno verão a temperatura da água vai estar a 15 graus 14 graus eu não lembro em detalhes qual a temperatura mas é coisa desse tipo enquanto que um pouquinho além está a 30 graus você está mergulhando em uma banheira de água quente em Cabo Frio essa corrente de água fria ela bate aqui é uma coisa física mas vem vindo pelo fundo e aí ela sobe e bate e acaba subindo e quando sobe esfria então é um local especial do Brasil que tem essa corrente onde você pode sentir essa corrente de água fria mas em São Paulo por exemplo essa corrente já não passa na superfície ela vem na superfície só até Santa Catarina porque é um sul de Florianópolis a partir dela ela afunda e vai por baixo a corrente quente que é mais densa vem por cima então isso tudo eu falei de duas questões da corrente da temperatura e também da quantidade de nutrientes eu falei de três e isso tudo determina onde esses ambientes ocorrem então é o que regula a ocorrência como a floresta amazônica ocorre só lá em cima por uma questão de umidade de temperatura de chuvas regime de chuvas então a floresta amazônica tem tipo de solo então ela tem um tipo de ambiente que ela ocorre aqui os ambientes marinhos a mesma coisa então primeiro que a gente vai falar é sobre os custos rochosos que são aqueles que ocorrem sobre rochas magmáticas então rochas duras provenientes aí de terames de lava e que tem muito em São Paulo Rio de Janeiro por exemplo são rochas onde a serra chega no mar então onde a serra chega no mar você tem o costão rochoso sobre essas rochas vocês veem aqui crescem uma infinidade de organismos que servem de alimentos para peixes para outros organismos invertebrados lagostas escravinhos verjos tem toda uma riqueza ligada a esse ambiente e esse ambiente ocorre principalmente na região sudeste ocorre esporadicamente em outras regiões mas principalmente na região sudeste um outro tipo de costão rochoso entre aspas que a gente não chama de costão rochoso chama de recife de arenito ocorre mais para o norte que são umas barreiras que ocorrem ao longo da linha de costa essas barreiras podem ser recifes de corais também aqui não é o caso são recifes de arenito e na realidade são afloramentos de rocha ela está por baixo aqui mas aqui tem cobertura de areia e aqui ela está aflorando e é uma rocha mais mole na realidade é uma rocha sedimentar formada pelo acúmulo de sedimentos de compressão que é uma rocha mole e mais facilmente erodida pelo mar então ela fica cheia de buracos e intensas e ela ocorre do Rio de Janeiro do norte da região do Espírito Santo até o nordeste ocorre bastante e é bastante semelhante ao costão rochoso mas tem algumas características diferentes como por exemplo se formar esses lagos aqui então essas regiões onde a água do mar está mais represável então as ondas chegam aqui elas diminuem bastante aqui você tem ondas bem pequenas por exemplo e tem rochas expostas também aqui tem água não dá pra ver mas tem rochas expostas aqui dá pra ver bem que o mar abaixou deu pra ver então esse é o segundo tipo de ambiente bem parecido com o costão rochoso o terceiro tipo de ambiente que todo mundo conhece é o maguesal então o maguesal aqui no Brasil é basicamente ocorre em estuários de rios onde o rio encontra no mar então é uma água que não é tão salgada ela é salobra que a gente chama então é menos salgada e é constituído por árvores essas árvores mais pro sul onde é mais frio essas árvores crescem menos na região norte essas árvores são muito grandes aqui é na região de São Paulo que elas têm um tamanho intermediário então forma esses bosques e sombra essas raízes que estão dentro da água raízes e caules crescem algas por exemplo então é um ambiente que é uma mistura de ambiente marinho e terrestre aqui ocorre é um ambiente de reprodução para muitos organismos marinhos que vêm até o maguesal inclusive peixes de importância econômica vêm até o maguesal se reproduzem e voltam para o mar e aqui você tem alimento também para esses organismos que são essas alguinhas crescendo em cima do tronco aqui por exemplo servem de alimento é um ambiente também que tem muito sedimento e nesse sedimento tem muito carbono que se decompõe e forma gases do efeito estufa que causam as mudanças climáticas globais então o maguesal se for destruído ele libera todo esse carbono e nessa liberação nessa decomposição que vai ocorrer ele começa a liberar carbono o maguesal em boas condições não isso acontece mas em uma quantidade muito menor e o carbono que é liberado também é depositado então é um sistema dinâmico mas não é que chega a uma poluição por exemplo poluição de maguesal é muito comum que você tenha a poluição local de construções por exemplo ele fica em mau estado ele pode liberar esse carbono que está absorvido aí no sedimento em outros casos ele é soterrado por areia por exemplo um outro tipo de ambiente então desculpa os maguesais eles ocorrem em toda a costa brasileira desde o sul desde Santa Catarina especificamente até o norte do Brasil como eu falei com plantas menores na região de Santa Catarina e plantas muito maiores na região no edeste e norte agora eu já passei aqui para esse outro tipo de ambiente que são os bancos de rodolitos então os bancos de rodolitos são formados por essas pedrinhas que ficam no fundo elas podem estar meio dispersas como você está vendo aqui ou podem estar mais aglomeradas essas pedrinhas na realidade são pedras são pedras vivas então são blocos de calcário formados pelo crescimento de algas calcárias em camadas então o que são algas calcárias são plantas que como as conchas elas acumulam carbonato de cálcio então você olhando você vê uma pedra vermelha cor de rosa como mostrei lá nos primeiros slides mas aqui só a parte superficial é viva a parte precisa de luz uma planta precisa de luz para viver mesmo sendo calcificada e a parte de dentro se você tirar aquela casquinha viva a parte de baixo já morreu já foi uma alga viva mas agora já morreu e com isso vão se formando pedras cada vez maiores e chegam a formar pequenos recifes e sobre essas pedras crescem outras algas essas não calcificadas então são plantas mais parecidas com os terrestres reforlogicamente e que servem como alimento para uma infinidade de organismos aqui você tem alimento depois os organismos vivem aqui cardumes de peixes de passagens passam se alimentando aqui eles reproduzem aqui então grande parte da lagosta que a gente come vem dessas regiões mas do pescado também e uma baleia que vem lá do da região que eu trabalho onde tem os bosques de galpes de algas gigantes passa por aqui e está se alimentando do plankton que está relacionado a esse ambiente esse ambiente é muito extenso como eu falei no início ele ocorre em maior abundância por causa da largura da plataforma continental do norte do Rio de Janeiro até o nordeste então aqui em Abrolhos também na região onde tem recifes de colégio também ocorre e tem uma grande importância então para as nossas atividades econômicas e para o ambiente como um todo e por último os bosques de kelpes então os bosques de kelpes os kelpes na realidade ocorrem em toda a costa chilena aqui por exemplo mas esses que a gente está se referindo eles ocorrem na região do sul do Chile são bosques de kelpes um pouco diferentes com algas muito maiores e você vê aqui aqui dá uma ideia do tamanho desses bosques de kelpes como eu falei essas algas podem chegar a 60 metros de altura elas tem boias que permitem que elas fiquem eretas então elas estão presas no fundo mas elas ficam eretas porque elas têm boias na superfície e elas ficam puxando algas para cima então uma boia natural e no meio dessas algas vivem organismos como esse molusco que é um polvo e esse caranguejo que é a centóia o caranguejo rei a centóia é o principal produto econômico de lá então caranguejo gigante que você retira a carne e coloca em lata com lata de atum tão grande que ele é e tem um gosto parecido com atum talvez lembre um pouco mas é um gosto marinho pelo menos e é muito consumido nos Estados Unidos então grande parte do que é produzido nos bosques de kelpes vai lá para os Estados Unidos então os bosques de kelpes ocorrem em águas muito frias e muito ricas em nutrientes aqui nessa região que vai desde a pontinha terra do foro onde eu falei que eu trabalho até nesses canais que tem mais para o norte aqui no Chile e são esses são os bosques de kelpes mais conservados do mundo e também os mais extensos é o banco mais extenso do mundo provavelmente e por último falar dos recifes de corais são bem conhecidos os corais na realidade são colônias de organismos então aqui onde está o meu pontinho vermelho é uma colônia um pólipo da colônia que a gente chama um organismo um indivíduo mas você vê que tem muitos eles vivem lado a lado aqui eles estão fechados eles podem abrir e para quem conhece anêmonas parecem pequenas anêmonas na realidade aqui é uma visão mais ampla então os recifes de corais tem uma diversidade única são os ambientes marinhos mais diversos do mundo e a diversidade é uma coisa muito importante então os organismos eles tem funções então uma das grandes preocupações atuais no mundo é o desaparecimento das abelhas se as abelhas desaparecerem a gente vai ficar sem alimento então elas param de polinizar as flores e a vida do seu mar não está perdida na realidade então a mesma coisa ocorre no mar então a diversidade é importante cada organismo tem uma função alguns mais importantes outros mesmo e os recifes de corais abrigam então abrigam esses organismos essa diversidade de organismos que é peixe vertebrados basicamente todo tipo de organismo marinho ocorre no recife de coral e os recifes de coral ocorrem aqui não ficou muito bom mas eles ocorrem desde também tem recife de coral aqui em São Paulo por exemplo mais ao sul ocorrem no estado de São Paulo mas são poucos que ocorrem em maior abundância também de novo a partir do norte do Rio de Janeiro no norte do Rio de Janeiro e aqui no Caribe vocês veem que tem uma predominância de recifes de coral muito grande depois eu vou falar um pouquinho os recifes de coral já estão no mundo inteiro muito afetados pelo aquecimento global o aquecimento que ocorre no mar ocorre também na água do mar e nos momentos de maior calor eles acabam morrendo a gente vai falar um pouquinho a respeito então esses são os ambientes que eu queria falar e agora na última parte da aula eu vou falar sobre mudanças climáticas e seus impactos no ambiente marinho então aí eu vou começar com esse slide com um ciclone que é melhor isso é do Caribe uma série de ciclones que ocorreu há uns três anos atrás onde furacões na verdade que ocorreram em sequência passando pelas ilhas do Caribe chegando em Cuba Estados Unidos que nunca tinham corrido ocorre um furacão ele vai subindo chega lá nesse caso não tinha três enfileirados então as mudanças climáticas o aquecimento global está causando fenômenos mudança de fenômenos que já ocorrem nos furacões mas eles estão ficando mais frequentes mais intensos e inclusive está se pensando em uma categoria nova de furacão não lembro as categorias de furacão mas pensando na mais extensa na mais intensa nesse grama categoria acima dessa porque as características dos novos furacões são piores do que as anteriores então as mudanças climáticas tem uma série de nuances assim de indiretas então tem as coisas diretas e as coisas indiretas então essa figurinha resume basicamente uma figurinha do IPCC então o IPCC eu gostaria que vocês conhecessem é o painel intergovernamental de mudanças climáticas e é esse aqui foi publicado em 2019 esse artigo e o IPCC é quem traz pra gente a cada sete anos um relatório de como estão as condições do clima o que se estudou a respeito sugere a forma de mitigar a quantidade de gás carbônico na atmosfera e de outros gases do efeito estufa e sugere também medidas de adaptação que hoje em dia estão cada vez mais importantes então ele mostra as vulnerabilidades e como se adaptar a essas essas vulnerabilidades então quem já sofreu um efeito de algum fenômeno extremo seja um enchente um vento muito forte um furacão nos Estados Unidos sabe do que eu estou falando o que é adaptação e que hoje a principal preocupação talvez esteja relacionada a adaptação porque as coisas já estão acontecendo então a gente tem que trabalhar em todas as frentes mas a adaptação é urgente mais do que era antes mas então aqui você tem os principais fatores relacionados a essas mudanças então a quantidade de calor então o oceano está aquecendo a redução do pH então o oceano está acidificando a redução do oxigênio dentro do oceano a partir do calor na camada superficial da água essa na camada inferior na camada superficial as ondas marinhas extremas de calor extremo e o aumento do nível do mar muita gente pensa que o aumento do nível do mar é a coisa mais importante em termos do mar isso vai levar mais tempo é um fenômeno que não é imediato mas as ondas de calor já são imediatas inclusive no ano passado houve um aquecimento de aproximadamente meio grau na superfície da água oceânica em média do planeta extremamente preocupante com o estudo o gelo está derretendo e na região onde o gelo terrestre você tem uma quantidade de água doce vindo para o mar o mar fica menos salgado e com isso muitos organismos que não resistem a água doce acabam morrendo por causa disso basicamente essa figurinha resume muito do que eu vou falar a seguir então quais são os principais impactos nos ambientes marinhos então as mudanças atmosféricas elas acabam causando mudanças na água do mar de vários tipos então um aumento na temperatura da água do mar o segundo aumento do nível do mar por causa do gelo redução da sanidade aumento de ondas então por causa do aumento da agitação da atmosfera dos furacões ciclones ou simplesmente tempestades você tem um aumento na quantidade de ondas tem acidificação da água do mar que eu já tinha falado e alterações de correntes oceânicas que essa está relacionada a um fator super importante que são as alterações catastróficas de mecanismos de feedback que levam a alterações catastróficas então a temperatura da água do mar um exemplo do que ocorre ocorreu uma quantidade uma porcentagem muito grande de corais já tanto na região do Caribe na Austrália e mesmo aqui no Brasil o coral eu mostrei o coral para vocês aqui você tem o coral que já está parecialmente branqueado tem uma parte viva aqui e aqui uma parte branqueada então o coral ele vive em associação com uma alga isso aqui é uma alga microscópica pequenininha vive dentro dele e essa alga dá alimento para o coral simplificando bastante ela recebe proteção do coral mas ela faz fotossíntese e dá alimento para o coral a perda dessas algas ocorre a partir de 28 30 graus então se a água chegar nesse limite essas algas começam a ser perdidas elas não morrem mas elas são expulsas pelo coral isso não está muito explicado ainda porque isso ocorre ninguém sabe mas o fato que o coral morre em quantidades massivas então e aí morrendo o coral ele não se recupera mais porque se ele tem aqui ele vai ter só o esqueleto calcário que vai ficar como substrato para pequenas alguinhas então aqui no caribe uma foto do álbum crocchia onde essa parte aqui está branqueada e morta e essa parte aqui está sofrendo ação esse aqui está bem e esse coral aqui está sofrendo a ação de um vírus então as doenças também aumentam com o aumento da temperatura vírus bactérias marinhas e começam a matar os organismos marinhos também pode ser resultante do aumento da temperatura essas explosões de algas aqui uma alga marinha não tóxica ela consome todo o oxigênio da água porque tem muito então pode causar problemas mas ela não é tóxica em muitos casos elas são tóxicas as marés vermelhas que a gente chama normalmente dá uma cor mais avermelhada ou marrom marrom pra água não verde e essas algas tóxicas aí elas produzem veneno mesmo muitas vezes esse veneno vai pra atmosfera então pode prejudicar até pessoas que estejam à beira-mar então a questão do aumento do nível do mar então com o aumento do nível do mar os organismos vão ter que se virar pra ocupar novos ambientes então o mar tá subindo o organismo tem que subir mas muitas vezes você não tem ambiente você tá subindo no costão rachoso o que você vai encontrar daqui a pouco é a floresta então vai ter um ambiente vai começar uma degradação de apodrecimento de floresta e não é que vá subir simplesmente uma boa vai ter problemas e como eu falei na região subantária que isso já tá ocorrendo a gente tá tendo maior degelo e maior onde esse rio aqui é um rio imenso você pode imaginar uma pessoinha aqui na praia e constante de água doce caindo então essa região aqui é toda de água bem mais doce do que seria uma água do mar normal e com isso aí você tem essas consequências de morte dos organismos o aumento de ondas talvez de ressacas então aqui você tem o Katrina que é um furacão famoso da década passada que destruiu New Orleans e inundou completamente muita gente e olha o tamanho e olha o tamanho desse aqui na escala aqui a região de Miami que tá aqui visível olha aqui ele pegou toda a costa leste dos Estados Unidos inundou Nova York então esse foi um dos mais catastróficos eu não lembro o nome desse furacão mas talvez esteja aqui mas eu não tô conseguindo enxergar pois vocês tentam enxergar eu não lembro mais eu esqueci mas são furacões imensos e que destroem todos os organismos que estão na costa uma então a ressaca ela vai arrancar todos esses organismos que tem em cima da pedra do pocidão por exemplo e a ressaca ela não não é só água a ressaca quando vem a onda grande ela carrega pedras desse tamanho né pedrinhas pequenas areia e pedras grandes mesmo e joga contra os outros organismos então ela acaba tipo lixando tudo né então já vi isso acontecer ressaca as grandes você chega no costão rochoso não tem mais nada acabar todos os organismos morreram foram arrancados então é bastante sério também um outro problema é a acidificação da água do mar né então a maior parte do gás carbônico que é absorvido pela atmosfera vai pro mar ele é absorvido pelo mar então isso aqui é de 25% né então 75 fica na atmosfera 25 é absorvido e quando ele é absorvido ele se transforma reage com a água se transforma em ácido carbônico né e acaba liberando a e o carbonato né e acidificando a água do mar né então a água do mar que é normalmente tem uma acidez muito um pH né muito constante né acaba acidificando né e isso prejudica a deposição do carbonato de cálcio por exemplo aqui não dá pra ver desculpa eu coloquei errado mas é essa reação aqui é é o cálcio mais o o e um carbônico o carbonato dando o carbonato de cálcio né aqui você tem que é o famoso serração 3 né que é o que está na concha que endurece a concha que endurece as algas calcárias né e com a acidificação isso passa a não ocorrer ou ocorrer de forma menos intensa então isso não é uma coisa imediata está acidificando já mas por enquanto os processos de calcificação continuam né se imagina que os modelos mostram que para o final do do século né a acidificação vai estar suficiente para que as conchas não consigam mais se formar né em os locais onde a acidificação for maior e principalmente em todo o serrano e isso vai ser uma coisa que tem consequências imprevisíveis aí há outros fatores relacionados aqui mas eu não vou entrar nesses detalhes então aqui então repete um pouquinho o que eu falei aqui tem o que não apareceu lá então que é o carbonato de cálcio e o carbonato né se ligando ao cálcio para dar carbonato de cálcio né que é uma reação que ocorre na realidade uma precipitação por saturação e aí foi uma punta esse processo para quem entende um pouquinho de química né aí finalmente quero falar dos eventos globais catastróficos os eventos globais catastróficos eles estão relacionados a mecanismos de retroalimentação né então um mecanismo de retroalimentação que você tem hoje é a queima de florestas então para quem percebeu as florestas estão começando a pegar fogo em todos os lugares na Austrália Estados Unidos na Portugal agora no Canadá no Havaí teve aquele incidente esse ano que foi destruído uma cidade no Chile né ocorreu e parte de uma cidade foi destruída também coisas que nunca tinham ocorrido antes acontece quando uma floresta pega fogo ela joga todo o carbono que está dentro da 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 planta né para o ar e do solo também porque o solo também tem 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 carbono né uma forma de gás carbônico então ela aumenta a quantidade de gás carbônico do ar então isso é um mecanismo de retroalimentação aí com mais carbônico no ar aumenta mais a temperatura né e começa a pegar mais fogo ainda os fogos os incêndios se tornam mais intensos então existem vários mecanismos desses né um relacionado ao mar é a parada das correntes oceânicas então relacionadas principalmente ao de gelo que está ocorrendo no norte isso já está ocorrendo já está sendo dividido né então a corrente do golfo que começa aqui na região do caribe que leva o calor né o calor da região cultural para a região dos costas dos estados unidos e costas da europa está reduzindo de intensidade essa redução já faz com que o calor se acumule né nas regiões tropicais que pode ser um problema por exemplo para nós floresta amazônica que fica exatamente nessa região e faz com que as regiões essas regiões mais ao norte tenham um resfriamento né então essa corrente quente que leva calor e que mantém a temperatura em Miami por exemplo extremamente agradável vai parar de ir né então essa é uma um evento catastrófico em grande escala e e que pode propiciar um aquecimento ainda maior na região equatorial um outro evento está relacionado à liberação de metano por exemplo no fundo do oceano tem grande quantidade de metano que é um gás de efeito de estufa maior do que pior do que o gás carbônico só que ele está congelado né aí com o aumento da temperatura isso está sendo medido né e mas acredita que é outra coisa que não é imediata mas possivelmente meados ou final do século esse metano começa a ser liberado em maior quantidade e para a atmosfera e sobe né chegando na atmosfera e aumenta então o efeito estufa então são eventos catastróficos né e de retroalimentação e que independem do homem do homem e o homem pode parar de 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 emitir carbono mas o carbono vai estar sendo liberado pela própria natureza dessas fontes né e aqui uma tabela né que resume tudo isso né essa tabela eu vou deixar para vocês como objeto de estudo né eu não vou explicar cada item desses porque é o que eu acabei de falar mas então com uma síntese né que fala de acidificação uma temperatura onde se ressaca a qualidade da água mas eu vou falar das consequências para a saúde humana né então infelizmente aqui a minha imagem vai ficar na frente mas por exemplo a redução da pesca né obviamente gera fome né e problemas para a saúde né os fatores sociais né relacionados a a esses fenômenos que a gente acabou de ver né vão ter um impacto econômico né e impacto na qualidade de vida aliás com todas as coisas relacionadas às mudanças climáticas e impacto na nossa qualidade de saúde mental né e fora isso esse último quadrinho fala sobre as doenças né então contato então o alimento pode ficar contaminado por exemplo por uma maré vermelha o mexilhão que é coletado o que é comido por peixes como toxinas que chegam na gente podem prejudicar a nossa saúde então os alimentos podem passar a trazer doenças e sempre o fato de entrar na água do mar pode trazer doenças né que não se desenvolverem com maior temperatura né mas obviamente talvez o maior problema esteja relacionado a população que vive da pesca nós vivemos um pouco todo mundo come peixe que pode ser afetado seriamente se a quantidade de pescado que já diminuiu muito né por sobrepesca né for diminuir mais ainda por causa das mudanças climáticas e bom então eu deixei para vocês algumas sugestões de leitura o IPCC que é o Governo Mental sobre Mudanças Climáticas é ele que dá todas as as diretrizes né de como estão as coisas em relação às mudanças climáticas te dá dados né confiáveis sobre as pesquisas científicas sobre como está as coisas estão acontecendo tanto na terra como no mar então é altamente interessante que vocês saibam ver consultar isso para poderem dar aula a respeito disso o IPCC Brasil que tem menos detalhado mas é em português que tem o site também então para quem tem dificuldade com inglês esse trabalho que é um trabalho que a gente publicou sobre mudanças climáticas tem uma síntese disso que eu falei e é em português e o nosso site que fala sobre que é esse item aqui fala sobre os ambientes marinhos da América do Sul então aí fala tem aquela a lista daqueles ambientes e de mais alguns outros e as características de cada um então é isso eu queria agradecer então a todos e ficar à disposição em caso de dúvidas e questões que vocês precisem eu estou sempre à disposição para a gente conversar tá bom um abraço e até breve tchau 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 tchau